Fala galera que acessa o Shopcar, tá sempre aqui com a gente nas novidades, olha só onde a gente tá hoje Superintendência da Polícia Federal aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Nós vamos falar desse carro aqui ó, Dodge Challenger Hellcat, meus amigos Vocês que acessam aqui o canal com a gente, tá sempre aqui no Shopcar Sabem que esse carro é uma raridade no Brasil, 717 cavalos de potência, originais Mas esse aqui é um pouquinho diferente, obviamente, fruto de apreensão, descaminho Então a gente vai falar muito desse carro agora, que esse aqui é diferenciado E é um Showcar da Polícia Federal aqui da Superintendência de Mato Grosso do Sul Bom galera, então agora a gente tá aqui com o agente Rito, que é o responsável por essas máquinas diferenciadas E esse Hellcat é realmente muito diferente, né Rito? É verdade, esse é um carro que é uma versão especial do Dodge Challenger, o Hellcat Ele já sai de fábrica com 717 cavalos e esse carro foi mexido Ele foi chipado, ele tem filtro cônico e nós tivemos acesso a um teste em dinamômetro de rolo E ele conseguiu 848 cavalos na roda De roda! Então a gente espera aí que ele tenha cerca de 950 cavalos no motor É um carro, de certa forma, difícil de levar, pra quem não tem experiência Aqui só eu dirijo, porque eu tenho experiência de pista Porque é um carro que se você der pé, ele perde completamente o controle, ele rabeia É muita força despejada diretamente no eixo traseiro Então vamos dar uma voltinha e a gente vai conversando mais do carro, vamos lá Vai ouvindo o ronco aí Bom, e óbvio que até preparação de pneu, esse carro é muita potência, né Rito? A gente sente que é um carro de competição mesmo, né? Exatamente, os pneus originais dele, na frente são os originais Atrás são pneus para arrancada Eles têm inclusive maior largura e diâmetro Não, e a gente pode ver nas imagens, são pneus Toyo, que são de competição Esses pneus não são pneus só de rua, não Você pode andar na rua, obviamente, mas é um pneu feito para pista, né? São Aro 21 E sempre lembrando que esse veículo é um veículo de exibição da Polícia Federal Para nós divulgarmos o nosso trabalho Ele foi apreendido do tráfico de drogas Então, o objetivo da Polícia Federal é mostrar para a sociedade Que não vale a pena seguir o ilícito Que aquilo que se ganha fácil, se perde fácil Então, esse carro está sendo usado em várias exibições Em Brasília, ele já esteve E o objetivo é esse É a gente mostrar que o crime não compensa É isso aí, e o carro é diferenciado mesmo Tem que ser piloto para andar, porque é complicado É diferente mesmo Vamos sentir um pouquinho da potência? Vamos lá Rapaz, do jeito que você cola no banco, você descola Porque o freio Brembo também segura e muito Bom, e foi isso aí Esse é o show car da Polícia Federal Aqui da Superintendência do Mato Grosso do Sul Agradecer mais uma vez aqui, a gente em Rito Que é o piloto que consegue dominar essa máquina, né Rito? Estamos sempre à disposição para atender a imprensa E... Muito obrigado Vamos recolher a fera, né? Vamos lá Vamos botar o Hellcat para dentro Porque já andou bastante hoje Olha galera, continua curtindo, compartilhando Manda esse vídeo para todo mundo aí no YouTube Olha só A fera vai embora Olha lá Olha só 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 Olha só